Muitos indivíduos e empresas correm atrás de soluções, mas o problema está claramente identificado? Eu sou Rodolfo Tadóvis e dentro do meu propósito maior de trazer conhecimento relevante para nos transformar em estrategistas e ter conhecimento dos elementos essenciais da estratégia, de modo que a gente possa pensar estrategicamente, para resolver os nossos problemas individuais, para pensar no problema das nossas empresas, das nossas organizações. A ideia é trazer, em cada vídeo desse, um conhecimento que nos conecte ao pensamento estratégico, que cada vez mais a gente tenha condição de nos transformar em estrategistas. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre o problema, a questão do problema dentro do ponto de vista estratégico. Mas será que definir o problema é mesmo um problema? O que eu posso segurar é que o conteúdo desse vídeo é extremamente relevante. Para quem quer desenvolver o pensamento estratégico, se transformar em um estrategista, ter capacidade de tomar decisões cada vez melhores e atingir seus objetivos de longo prazo, entender essa essa problemática do problema na estratégia é fundamental. Então, o conteúdo desse vídeo é um conteúdo denso, é um conteúdo que vai procurar mostrar passo a passo os porquês, as causas desse problema e, no final, como amenizar essa problemática que realmente entender melhor o problema, conectado a esse pensamento estratégico. E o conteúdo que eu estou trazendo aqui é um conteúdo que é de qualidade. Ele está baseado em manuais nos Estados Unidos, baseado em apresentações que eu vivenciei no curso que eu fiz nos Estados Unidos sobre estratégia e planejamento operacional. Está baseado em artigos da Harvard Business Review. E também eu estou trazendo ensinamentos do Daniel Kemp, que é um prêmio Nobel em Economia, que trabalha muito com essa questão de como a mente funciona. E, no final, a ideia é trazer dicas práticas de como fazer uma boa análise do problema, evitar as armadilhas e chegar a uma definição do problema que realmente me ajude, que me inspire em soluções conectadas com a minha estratégia. Então, aquela dúvida, será que compreender bem o problema é realmente um assunto sério? Isso é tão sério que faz parte dos manuais militares americanos. Num curso sobre estratégia e planejamento operacional que eu fiz no Ministério da Defesa americana em 2012, eu fui bombardeado com essa ideia de que não se pode pensar numa solução sem antes identificar o que eu quero resolver especificamente. É identificar claramente o problema, o que está por trás daquela situação, daquela problemática que ela é apresentada e nós tendemos a buscar uma solução para ela sem considerar diversas variáveis importantíssimas. Existe um manual de planejamento dos militares americanos que diz textualmente o seguinte, eu vou fazer aqui uma tradução livre, mas ele diz o seguinte, que os oficiais defrontados com uma problemática, frequentemente apressam-se em planejar, planejar, sem entender claramente as complexidades da situação, propósitos mais amplos da questão e quais os elementos chaves que realmente devem ser resolvidos. O que a gente percebe aqui é que o problema bem identificado, ele vai nos levar a uma solução muito melhor do que um problema mal identificado. Essa ordem das coisas, ela é extremamente clara e evidente, mas muitas vezes nós esquecemos dela. O dia a dia faz com que a gente pense logo numa solução. Um problema mal identificado, nosso cérebro está acostumado a soluções rápidas, então nós identificamos uma situação, uma problemática e buscamos uma solução para algo que não está muito bem definido. E essa problemática que eu citei no caso das funções americanas, ela acontece em qualquer lugar. Pessoas que têm um projeto pessoal, seja ele um projeto simples de alguma viagem ou desenvolver alguma coisa de longo prazo, equipes que estão trabalhando em conjunto para resolver uma determinada situação, empresas na formação da sua visão de longo prazo, e vejam países que muitas vezes não entendem bem qual é o problema que eles estão vivendo. Se você não entende o problema, você não vai achar uma solução pertinente. E o que é pior, quando você pensa que entende o problema, aí você vai achar uma solução que talvez até piore a sua situação presente. Não é uma loucura gastar energia com ações que não resolvem o nosso real problema? Quantas vezes nós já nos encontramos com equipes, com amigos, com pessoas, com colegas de trabalho, discutindo assuntos que não têm nada a ver com o problema? E as pessoas muitas vezes insistem em propor soluções para algo sem estar perfeitamente por dentro, sem compreender perfeitamente aquilo que elas estão debatendo? E por que nós temos um problema para definir o problema que está em jogo? Por que normalmente nós não analisamos esse problema com mais substância, com mais robustez? Por que a gente tem essa tendência de nos entregar rapidamente na busca de uma solução? Há muitas razões. A mais alegada talvez seja a falta de tempo. Tempo para pensar no problema. Ainda mais hoje em dia. Nós fomos completamente atropelados pela questão digital. O computador que veio para nos salvar tempo, para que as tarefas fossem executadas de forma mais otimizada, na verdade domina o nosso tempo livre de todas as formas, seja no computador, seja no celular, mídias sociais. Nós o tempo todo estamos envolvidos aqui. Mas enfim, essa priorização do tempo é uma questão fundamental. porque se eu vou trabalhar com a compreensão do problema e a solução do problema, como é que eu faço para dividir bem o tempo que eu dedico a entender a problemática e o tempo que eu dedico a criar uma solução? A nossa rotina, as pessoas, principalmente no trabalho, dizem que não vão ter tempo para parar, para pensar, para analisar a questão com calma, porque elas têm que organizar muitas coisas, há tarefas urgentes, há reuniões, há videoconferências, e pensar é luxo. Mas no total do tempo que eu tenho, o que é mais importante? Eu receber uma problemática e tentar desenhar uma solução? Ou eu dedicar algum tempinho para analisar melhor o que realmente tem que resolver? Além do tempo, há várias outras armadilhas que nos impedem de fazer uma correta definição do problema. O tempo é uma medida fácil de nós identificarmos, a gente simplesmente pode dizer que não temos tempo para pensar no problema. Mas há outras armadilhas que são talvez muito mais perigosas, se nós não tivermos ao menos consciência delas. E eu estou me referindo a heurísticas e bieses. As heurísticas são atalhos mentais que nós usamos para resolver um problema. Heurísticas são muito úteis para problemas simples, que eu preciso tomar uma decisão rápida. Como eu ir ao que eu vou comprar no mercado? Qual transporte eu vou usar para ir para o trabalho no dia seguinte? São coisas simples, e elas são importantes, porque eu não gasto muita energia mental para esse tipo de decisão. Mas elas são boas para coisas simples. O outro problema que nos impede de dedicar esforço mental na análise de uma questão, um esforço mental correto, são os vieses. Os vieses são padrões baseados nas nossas experiências passadas, percepções prévias da realidade. Isso distorce como a gente enxerga o mundo. Os vieses fazem com que a gente tenha uma tendência a enxergar um problema sempre sob o mesmo ponto de vista. Eu vou citar aqui algumas dessas armadilhas mais comuns, que eu tirei de uma coletânea de artigos da Harvard Business Review. Eu vou resumir, recomendo ter a leitura de mais artigos sobre heurísticas e vieses, e é um tema extremamente interessante. Mas eu vou resumir aqui alguns, apenas para a gente conectar essas questões ao nosso tema, que é a definição do problema. E se você quiser saber mais a fundo sobre esses pontos de heurísticas e vieses, eu recomendo o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kenney. Mas, bom, vamos aos pontos mais comuns. Ancoragem. Ancoragem é uma armadilha que faz com que nós sejamos influenciados pela primeira informação que chega à nossa mente. A partir daquela informação, eu tenho uma tendência de me aproximar daquele dado que foi dado para mim a princípio. Então pense no seguinte, a população do Nepal é maior do que oito milhões de pessoas? Pense no número. Será que a população do Nepal é maior do que oito milhões? Será que é menor? Agora me responda a seguinte questão. Qual a sua melhor estimativa para a população do Nepal? Se você não sabia a população do Nepal, muito provavelmente, você estimou um pouquinho menos, um pouquinho mais do que oito milhões. A maioria das pessoas termina respondendo por aí. Se não, parabéns. Mas o fato é que a população do Nepal é de vinte e oito milhões de habitantes. O problema da coragem é que a primeira informação que chega à nossa mente, ainda mais de um assunto que nós não temos muita familiaridade, tende a nos levar para aquele número. E isso é uma armadilha da definição de problemas. E outras armadilhas, no mesmo sentido, por exemplo, a armadilha do status quo, a gente tende a olhar as coisas do modo que elas são. Então, nós não enxergamos soluções muito diferentes daquilo que está acontecendo. A tendência de permanecer sempre na mesma situação. Outra armadilha para análise do problema é a questão do custo afundado. A gente insiste no erro. Depois de fazer um investimento muito grande em um determinado projeto, em uma determinada decisão, fica difícil dar um braço a torcer e voltar atrás, ter flexibilidade mental para admitir que estaria e não tem mais jeito. É melhor perder aquilo do que investir mais recursos, mais recursos com a mesma opção que não vai se recuperar. Então, é melhor deixar aquilo de lado. Outra armadilha, a armadilha da confirmação. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente vai buscar evidências, a gente vai buscar notícias, vai buscar informação, vai buscar pessoas que têm uma ideia muito similar com aquilo que a gente pensou a princípio. Normalmente, a gente tem uma ideia inicial, que ela, com certeza, por ser inicial, se nós dedicarmos mais esforço àquela ideia, um esforço onesto de procurar ver as outras perspectivas, para a gente tentar enxergar aquilo que a gente não viu, nossos contos cegos, provavelmente a gente vai pegar aquela ideia inicial e ela vai aperfeiçoar. Mas, por outro lado, nós temos essa tendência da confirmação. Aquela ideia inicial, ela vai tender a se perpetuar, porque eu vou buscando confirmação daquilo que eu estou gostando de fazer. Quero fazer uma viagem de fim de semana. Eu vou procurar saber se o tempo está bom. Se o tempo estiver, a previsão de tempo for de chuva, e o local que o rolo não é bom com chuva, talvez eu vá buscar outra informação, talvez eu busque a informação de que o trânsito estará melhor, que os preços vão estar melhor. Isso também nos impede de definir bem o problema. Outra armadilha, excesso de confiança. Muitas vezes nós superestimamos as nossas previsões, com alguma problemática que nos é apresentada, e a gente rapidamente já tira algumas conclusões dali, definindo o que provavelmente vai acontecer. Eu acho que vai acontecer isso, minha opinião é essa. E aí a gente começa a acreditar naquilo, excesso de confiança. Tem o lado oposto também, que é o excesso de cautela, que quando a gente tem aversão, o risco, nada pode ser feito, que tudo é arriscado. Outra armadilha. Uma outra armadilha mental também muito poderosa, muito poderosa para nos atrapalhar nas nossas análises, é a armadilha da disponibilidade. Se eu tenho um problema e começo a pesquisar, algumas informações vão aparecer mais rápido para mim. Eu faço uma pesquisa rápida no Google, e aquelas primeiras informações já serão aparentemente suficientes. Aquelas estão mais fáceis. O que eu recordo? Se eu estou enfrentando um problema parecido com o que eu enfrentei há pouco tempo atrás, aquele pouco tempo atrás é a informação que vai vir na minha mente para a análise. E, na verdade, isso é muito pouco. Para eu fazer uma análise completa do problema, eu não posso me contentar somente com o que está de fácil acesso. Aquilo que está de fácil acesso é apenas uma pequena parte de tudo que eu tenho que analisar. Outra armadilha é o enquadramento do problema. Depois de tentar redigir o problema, definir o que ele representa, eu não consigo colocar ele numa linguagem clara. Eu coloco ele de uma forma que as pessoas vão ser induzidas a compreendê-lo de outra forma, até eu mesmo. Por isso que é importante, quando eu redigir o problema, eu relê-lo, procurar alterar a forma de redigir. Porque, senão, toda essa má definição do problema vai envenenar as minhas ações futuras. E por que definir o problema em jogo é fundamental? Por que eu tenho que gastar uma parte significativa do meu tempo, da minha energia e principalmente dos meus cuidados, para não cair naquelas armadilhas mentais, para poder identificar o problema? Ora, da mesma forma que a estratégia nos dá um foco em todas as nossas ações, o problema nos dá um foco na estratégia. A partir de um problema bem definido, todas as minhas ações táticas vão estar voltadas para resolver aquele problema correto. Então, definir bem o problema é fundamental para ter um foco no meu trabalho estratégico. E o que seria um problema? Como é que eu defino o problema em termos conceituais? E é importante, a gente tem um vídeo sobre a teoria, a importância da teoria para a estratégia, e definir alguns conceitos é muito importante, porque a partir dali nós temos uma linguagem comum, uma compreensão mais correta das coisas. Então, qual seria o conceito de problema, do ponto de vista estratégico? O importante é falar o seguinte, se a gente está tratando de estratégia de maneira séria, de maneira profunda, a gente não pode entender a palavra problema como uma coisa que nos aborrece, um pequeno impedimento, um contratempo, algo que não gostamos. Isso não é um problema. Nós, quando estamos falando como estrategistas, a gente não está falando de uma bobagem, de um problema. A gente também não está falando, muito menos a gente vai estar falando da primeira coisa que aparece na nossa cabeça. Isso não é um problema. Ainda mais no contexto, no contexto VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. As coisas mudam muito rápido. Então, o problema não é uma coisa simples, é uma coisa estruturada. E a gente vai ver como que esse problema pode ser bem organizado e dissecado, de modo que a gente, em qualquer situação, consiga seguir alguns passos e chegar no problema correto, que está conectado àquela situação que a gente estava vivenciando. O Manual de Planejamento Conjunto das Forças Armadas Americanas trata muito dessa questão do problema. E ele lá, ele diz na página 4 do capítulo 1, ele diz o seguinte, e como eu vou falar agora, eu peço que você dê muita atenção a isso. Porque se isso for bem entendido, nossa, quantas coisas aí vão ser simplificadas, né, na resolução dos nossos problemas. Ele diz o seguinte, problema é uma hipótese, uma hipótese, sobre as causas de uma situação em um ambiente complexo e ambíguo, devendo ser declarados, os problemas devem ser declarados, devendo ser definidos, de forma mais concreta possível. Então, eu vou até repetir. Problema é uma hipótese sobre as causas de uma situação em um ambiente complexo e ambíguo, devendo ser declarados, de forma mais concreta possível. Ou seja, eu tenho que, no final das contas, ter uma redação desse problema escrito, e saber que ele é apenas uma hipótese. Porque eu nunca vou ter certeza, ainda mais num ambiente extremamente complexo, nunca vou ter certeza que ele é um problema exato, mas ele tem que estar definido de maneira clara, eu tenho que ter consciência que era uma hipótese, e ele tem que estar conectado às causas daquele problema. Outro ponto, que eu ressalto, que está lá no normal, tendo em vista que o problema é uma hipótese. Até mínimas alterações na hipótese pode gerar substanciais diferenças na estratégia. É claro, se eu formulei um problema, e esse problema é uma hipótese, e essa hipótese eu formulei, obviamente, se eu formulo ela de uma forma, as soluções caminharam para o lado. Se eu formulo essa hipótese de uma forma um pouco diferente, as soluções caminharam para o outro lado. E no final das contas, eu cheguei num destino completamente diferente. E um terceiro ponto, que está escrito nesse manual e é fundamental, é que o problema pós-definido, ele tem que ser revisitado, ele tem que ser reavaliado durante o desenrolar das atividades. Porque o ambiente vai se tornando cada vez mais bem compreendido, e isso vai trazendo novas informações para que o problema seja atualizado. Ou, da mesma forma, o ambiente vai sendo mais compreendido, ou mesmo ele vai se alterando. Nesse ambiente vulca, volátil, incerto, complexo, ambíguo, o ambiente se altera muito. O problema que eu defini um dia qualquer, após um tempo, esse problema não é mais o mesmo. Os atores já mudaram, a situação mudou. Então, o problema precisa ser o tempo todo, revisitado e atualizado, constantemente. E essa definição do problema, essa compreensão das causas do problema, ela serve para que a gente desenhe a nossa estratégia, as nossas ações táticas, para terem efeito em cima das causas que a gente quer resolver, nas causas que a gente quer modificar. Porque, normalmente, os sintomas aparecem são mais evidentes do que as causas. E muitas estratégias são feitas para atacar os sintomas. E isso não resolve nada. Um exemplo extremamente simples é se eu estou em uma casa. E eu quero ter um conforto nessa casa. Essa casa tem uma poça no chão. Esse é o meu problema. Eu estou vendo um efeito ali. Se eu toda hora enxugo aquela água do chão, eu estou resolvendo um sintoma. Porque, na verdade, existe uma goteira no teto. A causa vem de algum cano lá no teto que está vazando. Então, se eu quiser realmente resolver o problema, não adianta eu empregar meu esforço para ficar enxugando aquela poça d'água. Eu tenho que ir lá fazer uma obra e trocar aquele cano. Se for o caso. Se eu conseguir atacar a causa, eu resolvo o problema. E o que a gente tem que ter em mente para conectar o problema na estratégia, como eu falei no outro vídeo sobre o mínimo que você tem que saber sobre a estratégia, é que a estratégia é o caminho. De onde você ou sua empresa está para onde você ou sua empresa quer estar. Esse é o caminho que a estratégia se propõe a ajudar a gente a fazer. E o problema está justamente, o problema da estratégia está justamente nesse caminho. O que nos impede? O que nos impede de mudar a situação presente para a situação futura desejada? É essa análise que vale um milhão de dólares. Se eu identificar bem o problema, eu consigo resolver, resolvê-lo. Vou ter muito mais chance de resolver. E como identificá-lo no problema? Já que ele é tão importante, existe alguma forma melhor de identificá-lo? A forma errada é fazer como a maioria das pessoas faz. Uma análise superficial daqui do problema, sem dedicar um tempo àquela análise, e sem se preocupar com heurísticas e vieses. O que sair naquela discussão já é a resposta. Essa é a maneira errada. Mas a maneira correta é procurar identificar as raízes, as causas que estão por trás daquela situação que queremos mudar. Por isso é importantíssimo ter uma visão de ecossistema. Uma visão ampla. Eu tenho que olhar para mim, tenho que olhar para a minha empresa, tenho que olhar para o meu setor, tenho que olhar para o meu país, para outros países, o que está acontecendo no mundo, como estão as tendências comportamentais, como está a sociedade, a política, a tecnologia, que é por rápido. Eu tenho que ter uma visão abrangente. Identificar os outros atores, quais são os stakeholders envolvidos naquela situação, como é que estão as tensões entre eles. Então, esse primeiro aspecto na identificação do problema é fundamental. Se eu olhar só para o meu contexto muito micro, eu vou ter uma solução que vai ser muito rapidamente destruída pela situação. Essa questão de identificar bem os atores envolvidos na situação é muito interessante. Eu estou colocando aí essa imagem que saiu, que está no manual americano, esse aí que aparece agora. essa imagem procura mostrar a conexão entre o Current Operational Environment, que é essa figura amarela, essa figura oval amarela, que é o meu ambiente presente, onde estou agora. E aí, caminhando para a direita, eu tenho essas outras figuras ovais que representam o futuro. E esse futuro, ele pode ter várias configurações. No caso da figura oval cinza, seria o futuro que chegaria, caso não houvesse nenhum ator de interesse atuando. Seria o caminho natural do ambiente. Ele chegaria nessa situação, nessa situação dessa figura oval cinza. Se eu tiver o desenrolar do ambiente de acordo com os meus interesses, se eu chegar no meu estado final desejado, eu vou chegar lá naquele futuro que é aquela figura oval azul. Então vejam que tem uma diferença entre o cinza e o azul. São futuros diferentes. O futuro cinza, nada foi feito por ninguém. Já o futuro azul, foi aquele futuro que eu desejo. Mas vejam que a gente está trabalhando com o ecossistema e existem outros atores envolvidos. Essa figura vermelha, a figura oval vermelha, ela é o futuro desejado pelo concorrente, o futuro desejado pelo adversário, pelo inimigo. E é um futuro que fica bem longe do meu. É o estado que ele deseja, é um estado bem diferente do meu. Veja que o azul está bem diferente do vermelho. E ainda existem outros atores que não são adversários, que são os atores que querem um futuro diferente do nosso, diferente do azul. Eles querem um futuro que está representado aí por essa figura oval verde. Então o que acontece? Esse entendimento das tensões da situação, esse entendimento mais abrangente, ele vai fazer com que eu entenda o problema. melhor do que se eu não fizer essa análise. Veja ali que existem vários setores nesse caminhar entre a situação corrente, onde todos estão, e o futuro desejado por cada um desses atores. Ali, com relação ao adversário, o autor da figura oval vermelha, eu tenho ali um conflito, um conflito muito grande. com relação aos atores verdes, que podem ser parceiros, aliados, eu tenho ali uma certa competição, uma concorrência, talvez. Então, cada setor desse, ele tem que ser analisado de uma forma diferente, porque o meu problema, ele está justamente nesse meio do caminho, entre a situação atual e a situação desejada. esse tipo de análise mais detalhada, ela tem que ser feita quando eu vou analisar o problema. Isso é extremamente importante. Um outro resumo interessantíssimo, que tem um outro manual americano, esse manual aí, é o que conecta o que está antes e o que está depois da definição do problema. Então, eu tenho aí do lado esquerdo os inputs-chaves. A primeira coisa que eu tenho que ter para começar a definir o meu problema é definir a situação ocorrente. O militar americano, quando fala o personal environment, ele está falando da situação, da situação onde ele vai fazer a operação dele. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é como está a minha situação, o que está acontecendo no presente. E aí, está marcadinho, eu marquei de laranja, system perspective, é a história do ecossistema, eu tenho que ter uma visão mágica da coisa. O segundo input, quando eu estou fazendo a análise do problema, é a descrição do meu estado final desejado, onde eu quero estar após o desenrolar das minhas ações táticas, que compõem a minha estratégia. Então, antes de fazer a análise do problema, ou durante a análise do problema, eu tenho que ter a descrição de como eu estou, dentro de uma perspectiva sistêmica, de ecossistema, e aonde eu quero chegar. Então, nós lembramos aí daquele desenho básico da estratégia, onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, a partir desses dados, eu vou fazer a minha análise do problema. E aí, eu vou tirar o resultado dessa análise, que são os outputs. E aí, tem aí do lado direito, o problem statement, a declaração do problema, eu vou redigir o problema detalhadamente. O que eu estou enfrentando, eu tenho que identificar aquilo que eu quero resolver. O segundo ponto aí são as tensões. O que diferencia a situação presente da situação que eu desejo? Existe uma diferença, tensões, isso precisa ser identificado. Para eu buscar uma solução para algum problema estratégico, eu tenho que saber para onde eu vou. A diferença de onde eu estou, para onde eu vou. Essas são as tensões. O terceiro ponto que eu marquei de amarelo aí são os elementos nesse ambiente que eu vou ter que mudar. O que eu vou mudar? O que eu vou fazer força para não mudar? Onde é que eu vou agir? Quais são as ações táticas que eu vou adotar para apertar o ponto certo? Para ir na vulnerabilidade do concorrente? Ou para ir no ponto forte do meu aliado, fazer uma parceria correta? Outra coisa que eu tenho que identificar no problema. E, por fim, oportunidades, ameaças também. Eu não vejo o problema apenas como ameaça. No meu estudo do problema, eu posso identificar oportunidades. E lá embaixo, eu marquei de vermelho, está pequenininho, mas é apenas para destacar a importância que o manual dá para a questão da atualização da análise do problema. O ambiente é muito volátil. ele muda muito rápido. Então, essa constante, esse constante retorno para a análise do problema é fundamental. Então, um problema bem definido, ele responde a seguinte pergunta. O que está errado aqui? Se eu fizer toda essa análise, passo a passo, cuidadosamente, eu vou conseguir responder isso. O que está errado aqui? Para a partir daí, buscamos isso. Então, ao finalizar essa redação do problema, tem que estar muito claro, muito claro, onde eu devo executar as minhas ações para transformar as condições existentes e as condições que eu já antecipo que vão acontecer aí no meio do caminho em condições que eu desejo. Então, eu devo identificar aqueles pontos, aqueles pontos críticos, estabelecendo prioridade, de onde eu vou gastar meus mil e de todos. Porque se eu estou paralisado por alguma razão, ou tenho algum desejo, mas eu não identifico muito o meu problema, o que fazer? Se for feito uma reunião com uma empresa e o problema não estiver muito definido, é interessante, vão surgir várias soluções, várias propostas. Muita gente não consegue ficar em silêncio e dizer que não sabe que precisa estudar mais o assunto. Algumas pessoas sim, mas outras não. E essas pessoas que não conseguem aceitar conviver com a incerteza, ou aceitar que o assunto precisa ser mais estudado, que às vezes não é só mais estudado, às vezes falta uma informação, uma informação fundamental sobre uma determinada tecnologia, sobre um determinado parceiro, sobre uma determinada legislação. Aquela informação ali, a gente sabe que ela está faltando, ela não tem, ela não está disponível. E aqui eu não devo ser marcado com um X vermelho, não posso tomar nenhuma decisão enquanto eu não souber disso, um ponto crítico. Ou seja, isso já é o início de uma boa definição de problema. E quando um problema é bem definido, as soluções aparecem de maneira mais lógica. Afinal de contas, eu estudei toda aquela problemática, eu estudei o ambiente que eu estou inserido e as coisas começam a se transformar, a serem mais fáceis. É como se a análise do problema já levasse automaticamente a uma solução. os pontos principais vão ficando claros, então começa a conectar a minha problemática com o ambiente maior. Como traçar uma sequência de ações para chegar onde eu quero, para transformar a situação que eu estou na situação desejada. E trabalhar com problema não tem nada a ver com apenas enxergar coisas ruins e desagradáveis e ameaças. Não, não é isso. Como nós vimos um problema, nada mais é do que o que nos está impedindo no meio do caminho entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, nesse caminho, existem também oportunidades. Então, a análise do problema também pode me mostrar oportunidade. O que nós temos que manter em mente quando a gente está tratando de um problema para a formulação de estratégias, para o pensamento estratégico, a gente tem que manter uma visão abrangente e de longo prazo. Esse é mais um slide do curso que eu fiz lá no Ministério da Defesa americana. Aí a gente consegue observar três grandes planos. Aí em cima é o environment frame, é como eu vou entender esse meu ambiente. lá embaixo eu tenho o operational approach, como eu vou abordar a minha operação. E no meio do caminho, na parte central do slide, eu tenho um problema. O problema está muito conectado a essa parte de cima das condições, onde as current conditions, as condições presentes, elas são diferentes das desired conditions. E essa diferença, esse desequilíbrio é que é o problema. Esse é o problema que eu tenho que resolver. E nesse desequilíbrio entre a situação corrente e a situação desejada, eu tenho ameaças, eu tenho oportunidades, eu tenho uma série de conceitos que eu tenho que levar em consideração as minhas limitações, e aí quando eu faço a análise completa dentro de tudo isso, dentro do meu ambiente, do meu problema, aí eu gero a minha abordagem para que sim chegaram na busca de uma solução. Bom, acho que é evidente que definir bem o problema é fundamental. E parece mesmo que há uma tendência de elaboração negligente do problema, de mal defini-lo. E, basicamente, existem duas causas dessa problemática com a definição dos problemas. As primeiras estão mais ligadas a questões administratas, a alegação de falta de tempo e heurísticas e vieses. E outras razões estão ligadas a desconhecimento mesmo de uma forma de analisar o problema, de uma espécie de metodologia para fazer isso. Seja por uma causa ou por outra, a má definição do problema é muito grave, isso altera toda a estratégia. Vamos agora resumir algumas dicas de como resolver o problema com os problemas para o estrategista. E aí, eu vou separar em dois blocos de dicas. Dicas para questões mentais, questões abstratas, e dicas para questões mais estruturais, ligadas ao método de chegar num problema bem definido. Bom, eu vou aqui selecionar cinco dicas para nós tratarmos do problema em relação às questões mentais. São cinco dicas muito básicas que eu retirei basicamente daquela coletânea de artigos da Harvard Business Review. Inclusive, um dos artigos lá tem coautoria do Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel nessa área comportamental. Então, eu vou lembrar aqui cinco dicas básicas que nunca deveriam ser esquecidas quando a gente for trabalhar com problemas. Primeira dica, verifique se você ou o seu grupo tem um preconceito com relação àquilo que está sendo analisado ou um interesse oculto. Será que alguém tem algum motivo para poder enquadrar o problema daquela maneira, algum interesse próprio, alguma agenda oculta? Então, a primeira dica é essa. Será que existe alguma coisa por trás daquela discussão que eu não estou sabendo? Isso tem um impacto muito grande, porque as pessoas podem conduzir a definição de um problema para uma área que realmente não é de interesse geral. Segunda dica, verifique se você estiver trabalhando em grupo, obviamente, verifique se não existe o groupthink, se o pensamento em grupo não está fazendo com que doenças importantes das situações estejam sendo esquecidas, negligenciadas ou enfatizadas demais. Normalmente, as pessoas têm uma certa tendência a evitar algum conflito em algumas situações dependendo das personalidades que estiverem envolvidas. Então, existe aí uma série de dicas para reduzir o groupthink. Eu aconselho a pesquisar sobre esse tema. Terceira dica, para amenizar essa problemática das questões mentais, verificar os vieses. E aí, eu relembro aqui os mais comuns, vieses da confirmação, para não buscar sempre informações que corroborem aquilo que eu já estou achando que é o problema, a disponibilidade, as primeiras informações que chegam e terminam sendo as que têm mais valor, que muitas vezes as primeiras não são as mais importantes, tem que ir mais a fundo. A questão da ancoragem, a partir daquela informação que chega a mim, primeiro, eu passo a ter um ponto de referência. Então, o ideal é que as pessoas proponham as soluções separadamente e depois, apenas após você pensar naquilo sozinho, você pega a opinião de outros. E também, cuidado para não ancorar outras pessoas. Você não quer, você quer um conjunto de opiniões diferentes para ter a visão mais abrangente possível. custo afundado, esse é um apego irracional, isso aqui não tem mais solução, vamos verificar. Então, a gente deixa aquele projeto de lado, construir, investir nesse equipamento aqui para aumentar a minha produtividade, mas o mercado não quer isso, aí eu vou investir mais, vou mandar consertar, vou mandar alguém fazer um curso sobre aquilo, não é custo afundado. Esquece, se for custo afundado não tem necessidade de continuar pegando aquilo, excesso de confiança, deu certo uma vez, vai dar certo sempre. Então, o excesso de confiança, negligência com o concorrente, eu acho que eu vou conseguir vencer de qualquer maneira. Quarta dica, verifique o pior cenário. O problema, ele tem que identificar dentro daquela minha análise o que pode acontecer de pior. Eu tenho sempre de estar dentro do meu problema, bem, bem delineado, o pior cenário. Quinta dica, vejo o problema por vários ângulos, vejo o problema de forma macro, vejo o problema em partes, procure pessoas de fora que não estejam enviesadas pelas opiniões que estão sendo discutidas no grupo, procure enxergar o problema sobre diversas perspectivas. Depois que a gente tiver escrito, mude a redação, coloque outras palavras, outra forma de escrever, uma outra linguagem, tudo isso para poder ter uma maior aproximação com a realidade. O que realmente está me impedindo de onde eu quero, de onde eu estou, para onde eu quero ir. Com relação a dicas mais estruturais, mais ligadas ao método, eu vou aqui enumerar sete. Sete dicas, que eu julguei as mais relevantes para a gente começar a fazer uma análise melhor do problema. Lembrando o quê? Lembrando que o problema é aquilo que está me impedindo de chegar no meu estado afinal desejado. Bom, primeira dica, ter uma perspectiva ampla, ter uma visão de ecossistema, olhar para todos os lados, para dentro, para fora, procurar compreender a questão como um todo. Segunda dica, entender o contexto presente, identificar os stakeholders, quem são os atores que influenciam a minha situação atual. terceira dica, identifique as diferenças entre o presente e o futuro desejado. Existe uma diferença aí e essa diferença é o que eu quero percorrer. O problema está nessa diferença. Identifique e compreenda as causas dessas diferenças. Por que isso é diferente? Por que o estado final que eu desejo não é tão simples? O que me impede de chegar lá? Verifique as tensões entre os atores. A partir da perspectiva de ecossistema, eu identifico os atores envolvidos, eu vou ver como está a tensão entre eles. E nessas tensões eu vou ver, eu vou identificar oportunidades, ameaças, limitações que eu vou ter. Sexta dica, verifique preliminamente. Por que preliminamente? Porque eu ainda não estou buscando solução, estou identificando o problema. mas eu tenho que verificar onde devem ser feitas as ações, as ações táticas para mudar o meu ambiente presente e chegar onde eu quero. Eu tenho que ver se aquela minha definição do problema é coerente. Então, eu começo a vislumbrar, conhecer os primeiros passos que eu teria que dar. E, por fim, verifique constantemente, revise constantemente essa definição do problema. Lembrando que nós vivemos nesse ambiente vulcão, volátil, certo, complexo e ambíguo. Finalizando, então, nesse vídeo a gente tratou do problema. E dentro do meu propósito mais amplo de trazer conhecimento relevante, conhecimento robusto para que você comece a desenvolver o pensamento estratégico, comece a pensar como um estrategista, essa questão do problema é fundamental. Se você vai tratar de qualquer tipo de análise para chegar a uma solução, ou uma decisão estratégica, o problema tem que estar muito bem identificado. Então, a gente percebeu que existem armadilhas mentais, que existe até o desconhecimento de como estruturar o problema. Então, se você conseguiu captar essa parte essencial, eu acho que já houve um grande ganho. E esse conhecimento, por ser relevante, por estar fundamentado em publicações, em histórias, em experiências, realmente importantes, concretos e práticas, ele é extremamente útil. O vídeo é longo, porque o objetivo é passar a conhecimento concreto, mas esse conhecimento serve para qualquer tipo de situação. Seja uma situação onde você está enfrentando uma decisão estratégica de longo prazo de uma mega empresa, uma decisão estratégica de um país, seja uma decisão de uma pequena empresa, seja uma decisão pessoal, você buscar soluções sem entender o problema é muito perigoso. Então, eu espero ter contribuído nessa discussão, nesse nosso caminho para nos tornamos cada vez mais estrategistas. A ideia é essa, sendo que se transformar em um estrategista é um alvo em movimento que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que precisa aprender mais. é um assunto extremamente importante. Então, eu pediria para que você deixasse um comentário, uma crítica nos comentários abaixo para que eu entenda como foi a experiência desse vídeo e mais importante. Então, eu sei que o vídeo foi um pouco longo, mas se houve valor, se houve aprendizado nesse conhecimento. Até a próxima. Tchau. Tchau.